VELKIN ROAD É com muito gosto trago... VELKIN ROAD Pois é... Quando vocês pensavam que a stream não podia melhorar... Eis que surge VELKIN ROAD Eu vou gostar disto... Isto tem vibes de... Mirror Zed Ui que isto tem vibes de Mirror Zed F1 LEFT CONTROL MID AIR PULL YOUR LEGS UP IN CRAUTS Ui que isto tem vibes Mirror Zed guys Ui 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 Será que encontramos aqui... Uma gem? Que me? Será? PTSH4 DOBTS é um bom amigo É sim senhora... Obrigado meu querido... Será que ias aqui a fazer isto tudo à primeira e que jogava bué? Ou melhor Mirror Zed's não é o caso... Ffff... Eu não vou pela via normal... Aqui é... Bué Gaming PT Ffff... Meu Deus... Já estou a dominar mano... Este é que é o grande problema... Percebem? Eu quando... Quando... Me interesso por um jogo... É... Quando me interesso por um jogo... É... Quando me interesso por um jogo... É... Quando me interesso por um jogo... É muito dificil para mim... É muito bom mano... É que eu... Eu domino logo tanto... Eu domino logo tanto... Que... Se eu queira agora... Adoro... Aquela coisa que vocês sabem... Viram? Calma... Como é que é? Tem que ser daquele lado... Tem que ser daquele lado... Tem que ser daquele lado... Obrigado pela companhia... É... É... Abraço 3... Ah... Achato... Obrigado eu... Estás bom... Grande abraço mano... Ah... Obrigado eu pela companhia... Ok... Como é que é? Espera aí... Vamos... Vamos estudar... Será que eu consigo ir... Não... Não consigo... Tem que ser para ali... Ok... Calma, calma, calma... Não está a crachar... Que eu estou a gostar... Curiosamente... Quando eu gosto dos jogos... Pá... É muito difícil os jogos cracharem... É... Já... Já descobri isso... Também... Não sei porquê... Mano... Não... Mas... Qual é o... Mas... Há... Objetivo final... É para onde? É para ali... Espera... É para baixo... É... 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 Já estou... Completamente a dominar... Mano... Já estou... Completamente a dominar... Bro... Grappling... Glove... Pronto... Está bem... Está... Mano... Os prós... Que se cuidam... Guys... Os pró players... Que se cuidem... Mano... Que eu estou a chegar... Mano... Eu estou a chegar... Bro... Eu estou a chegar... Bro... Uou... Isto o garfo é fixe... Mano... Atão... Estás sem potência... Jogo... Jogo... Jogo muito... Eu não sei se a Ford Wind tem... Tem alguma equipa... De... Walking Roads... Mas... Pá... Se não tem... Devia ter... Porque... Vocês viram... Comecei... Comecei muito devagarinho... Estava um... Estava um bocadinho reticente... Um pouco... Até... Diria eu... Transtornado... Não entendia... E esta é a maravilha... A maravilha dos videojogos... Mano... Não é? Ok... Já percebi... Se eu aqui usar só a direita... O gajo... Roda para a esquerda... Querem ver? Ou seja... A teoria está boa... Na prática está uma grande bosta... Mas... Espera... Vem cá... Está super facto... Eu entendo... O jogo está quase a crashar... Guys... Eu vou ler a ajuda... Não porque me... É imposto... É só para vocês lerem... Está bem? Ok... Agora é para o lado certo... Vamos lá... Ahem... Era mesmo isto... Que eu queria ter feito... Logo de início... Pá... Não fiz também... Para dar um bocadinho... De graça à coisa... Obrigado pessoal... Ah... 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 Exato... Era mesmo isto... Que eu queria fazer... F***... 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 Tenta humilhar-te... Não é? Não entendem... Não ent... Agora... Agora... F***... F***... Obrigado pessoal... Obrigado... E aí, já pucuera! Ahahahah Ahahahahahah Olha que seja o que dois quiserem FÁCIL Mas isto nunca mais O fim é ali né Tem que ser o fim ali Ai minha mãe O fim é ali não é amigos Ah é impossível Com uma mão é impossível Vou tentar pronto Uma mão Ah Jogue tanto só com uma mão Ah Ah Ai consegui Consegui NÃO É É É Não dá para ir para cima não Não dá PLEASE 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 NONONONONONONONONO PLEASE 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 É PLEASE 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 Não parece streamer as vezes, mano. É para aí agora. Sem peca. Pô, carolho. Au! Oh! Deu! . . . Obrigado, pessoal. Obrigado. Foi por vocês que eu não desisti, tá bem? De nada. Bom jogo. Pronto, já vou puxá-lo aqui para a minha cena de jogos. Gostei. Gostei, sim, senhores. Mais um jogo sem segredos, sem dúvida. . 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 Tchau.